A CIDADE NO BRASIL A criança pronta para nascer perguntou a Deus Dizem-me que estarei sendo enviada à terra amanhã Como vou viver lá? Sendo assim tão pequena em defesa E Deus disse Entre muitos anjos eu escolhi um especial para você Estará lhe esperando e tomará conta de você Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada A não ser cantar e sorrir O que é suficiente para que eu seja feliz Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você A cada dia, a cada instante Você sentirá o amor do seu anjo E será feliz Como poderei entender quando falarem comigo? Se eu não conheço a língua que as pessoas falam Com muita paciência e carinho Seu anjo lhe ensinará a falar O que farei quando quiser falar com o Senhor? Não se preocupe Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a orar Eu ouvi que na terra há homens maus Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá Mesmo que signifique arriscar sua própria vida Mas eu serei sempre triste Porque não te verei mais Não Seu anjo sempre lhe falará sobre mim Lhe ensinará a maneira de vir a mim E eu estarei sempre dentro de você Nesse momento havia muita paz no céu Mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas A criança apressada pediu suavemente Oh Deus Se eu estiver a ponto de ir agora Diga-me, por favor O nome do meu anjo E Deus respondeu Você chamará seu anjo de mãe Meu anjo se chamará mamãe Opa! Mamãe! Feliz dia das mães! Amém! Obrigado.